Abençoado seja este dia, meu Deus. Depositando toda a fé de cura no Senhor, enchendo-me de esperança para prosseguir na estrada da vida e realizar com resignação os Teus propósitos. Agradeço, Pai amado, por mais este dia de viagem existencial, percorrendo minha caminhada, um passo de cada vez. Às vezes com dores, sofrimentos e tristezas, mas também feliz pelos momentos de alegria. Deposito em Tuas mãos, Senhor Deus, meu destino e todas as minhas aspirações. Certo de que Teus propósitos para mim são justos e bem-vindos. Os quais agradeço do fundo da minha alma, buscando sempre aprender as lições da jornada. Roubo-te, Pai Celestial, a cura para minhas enfermidades, cujas doenças existentes em meu corpo e marcadas na minha alma são frutos de minhas próprias dívidas divinas e ações presentes e passadas, conscientes ou inconscientes na minha mente. Auxilia-me, generoso Deus, diretamente pelas Tuas mãos abençoadas ou através de Teus anjos e missionários de Luz. Há o processo de cura e alívio de dores, iniciando-se pela limpeza energética e pela harmonização de meu corpo espiritual. Sabendo-se, amado Pai, que toda a cura inicia-se pela sanidade da alma, peço que sejam retiradas de minha mente e de meu coração todas as energias maléficas e larvas espirituais, pensamentos e sentimentos perniciosos, como as mágoas, a inveja, a irritação e o egoísmo. Saneada e fortalecida a minha alma, Senhor Deus, roubo-te o amparo curativo para meu corpo físico, fortalecendo meu sistema imunológico, cicatrizando feridas e restaurando tecidos, expulsando do meu corpo as células malignas e revitalizando os órgãos enfermos. Até a completa restauração de minha saúde. Auxilia-me, Pai Celestial, a recuperar a autoestima e o amor próprio, a reconquistar minha alegria de viver, a expulsar de minha mente os pensamentos perniciosos, a me libertar das influências espirituais deprimentes, para que, através da motivação pela vida, eu possa fortalecer minha saúde física e mental. Peço-te humildemente, amado Deus, tua misericórdia divina para com minha saúde e, em troca de tuas bênçãos generosas, onde nada é impossível de ser alcançado, comprometo-me neste momento sublime, diante de ti de todos os teus missionários de luz, a um profundo processo de reforma íntima. Prometo, amado Pai Celestial, a envidar todos os esforços íntimos para minha evolução espiritual, praticando o perdão e a superação das mágoas, vencendo o egoísmo e a intolerância com o próximo e aproveitando todas as oportunidades que me forem oferecidas para praticar a caridade e a ajuda ao próximo. Como se estivesse auxiliando diretamente ao Senhor meu Deus. Por este processo de melhoramento, amado Senhor, desejo ser digno de tuas bênçãos luminosas e aproveito para arrepender-me sinceramente pelos erros do passado e pedir-te o perdão dos pecados. Assim como me comprometo a perdoar todas as ofensas sofridas, deixando-te, ó Senhor, o julgamento de todos nós, teus filhos. Assim, meu Divino Pai, aguardarei com paciência e resignação, o tempo certo para receber minha cura, para sentir o alívio de minhas dores do corpo e da alma. Depositando toda a fé e esperança no Senhor, confiante que receberei a cura de tuas mãos, para o prosseguimento de minha jornada terrena. Assim seja.